O fato é que nessa retomada da economia agora, muitas lojas não exageraram na compra não. E aí já começaram a faltar alguns modelos. Enche a tela com essa imagem, olha as parreiras dos mercados, já começa a ter uns clarões ali, alguns ovos já não tem mais, aquele lá que tem castanha, que tem amendoim na casca, aquele que tem aquele mucizinho, tem muita gente que compra aqueles ovos artesanais, né? Uma e quatorze, a reportagem sobre a correria atrás dos ovos de chocolate. Vem com a nossa coelhinha Daniela Calçavara. É um festival de cores e tentações. Com a Páscoa já tão próxima, o corredor dos ovos de chocolate fica bem movimentado. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Chocolates, o crescimento nas vendas deve ser de 3% em relação à Páscoa de 2018. Nesta rede de supermercados, a expectativa é de um aumento ainda maior. Em relação a ovos de Páscoa, é de 5% de crescimento. Quando consideramos toda a categoria de chocolate, ovos, bombom, barra, cobertura, aí essa tendência é de ter um crescimento de 15%. Vai ser surpresa, vem no preço para dar uma escolhida. Dependendo do brinde, o quilo do ovo de Páscoa pode passar dos 500 reais. Mas como é uma vez por ano, quem pode não deixa de comprar. A Laura só tem 5 aninhos, mas já escolheu o ovo que quer. É uma pulseirinha. De uma bonequinha que você gosta? Essa aqui quis dar LOL. O menino quis banguela. E assim vai. E aí o carrinho vai ficando cheio. Vai ficando cheio. Salim só tem crianças grandes. Os filhos já passaram dos 20 anos de idade. E mesmo assim, ele faz questão de garantir os ovos de chocolate. Não, não preciso. Ah, é desnecessário. Não, mas quando você entrega, nossa, que legal, que delícia, né? Que bom. E para não errar, tem gente que faz lista. Assim não fica ninguém da família de fora. Ninguém mesmo. São três filhos, o neto, o genro, o marido e mãe, né? Também. A família inteira que deu a lista, estou aqui para levar. O seu já está escolhido também? Com certeza. Tem que estar junto. E o marido ainda frisou. Porque ano passado eu fiz onda, não queria, né? Aí esse ano eu falei, não, o seu também tem que estar na lista. Então hoje o meu foi o primeiro. Bom, como dá para a gente perceber, alguns expositores, olha só, já estão ficando vazios. Sinal de que tem opções de ovos que já acabaram. Então eu vou encerrar essa reportagem por aqui, vocês vão me dar licença, mas eu vou garantir o ovo de páscoa que o coelhinho vai entregar lá em casa também, viu? Mas ó, só para as crianças, tá bom?